Eu sou seguro, toma, toma, toma! Levanta e canta e grita, bate que bate, lá vem o chocolate Bate que bate, bate que bate, lá vem o chocolate No ombro uma tatuagem, camisa desbotada e um bem mudão Misterioso ele dançava e eu de olho nele desde que chegou De repente seu olhar nos meus olhos penetrou Sustentando a olhada, se chegou sem dizer nada Me pegou com suas garras e da pista me arrascou Maionese, ele me bate, bate, feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, bate, feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo, e onde eu vivo Já não interessa Bapendo palmas pra baixo e pra cima O coro levanta e canta e grita Bate que bate, lá vem o chocolate Bate que bate, bate que bate, lá vem o chocolate No ombro uma tatuagem, camisa desbotada e um bem mudão Misterioso ele dançava e eu de olho nele desde que chegou De repente seu olhar nos meus olhos penetrou Sustentando a olhada, se chegou sem dizer nada Me pegou com suas garras e da pista me arrascou Maionese, ele me bate, bate, feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, bate, feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo, e onde eu vivo Já não interessa Maionese, ele me bate, bate, feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, bate, feito maionese Me contaram alguns amigos que me encontraram Ai, tá dançado, tô de sozinha Com maionese, maionese Ele me bate, bate, feito maionese E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça Maionese, ele me bate, bate, feito maionese Nem sei mais como me chamou E onde eu vivo, e onde eu vivo Já não interessa